Música Falamos agora a respeito de clima, falando também de mudança de estação, já que a primavera traz um cenário de expectativas melhores para a agricultura em boa parte do país, em especial no estado de São Paulo. É o que nos conta o repórter Gustavo D'Angelo. Após um inverno rigoroso e muitas queimadas, as previsões climáticas indicam que as chuvas devem se intensificar na primavera, beneficiando todas as regiões produtoras do Brasil, incluindo o estado de São Paulo. O presidente da FAESP, Tirso Meireles, falou sobre as mudanças no clima e suas expectativas para os próximos meses, e também como isso pode afetar a próxima safra. A chuva deve começar agora em outubro e ficarão mais regulares nos meses de novembro e dezembro. As condições favoráveis de chuva e temperatura devem se estender até 2025, garantindo uma boa cobertura nas áreas cultivadas. Soja, amendoim e algodão será um desempenho interessante por trás das chuvas. As primeiras safras de milho e feijão foram afetadas pelo clima, mas devem ter uma melhor performance. O café foi afetado, uma cana de açúcar foi afetada com as queimas e com a seca. Deverá ter um aumento. As pastagens essenciais para a agricultura de leite também foram afetadas. Tem uma expectativa de recuperação na chegada das chuvas mais regulares. Os sítios foram afetados, com uma redução de 30%, inclusive por causa do cancro. Também terá uma alternativa boa. A estratégia para o zoneamento agrícola e de risco climático aguarda as condições climáticas favoráveis para o plantio seguro, diversificação da cultura, monitoramento e continuar o problema do clima. As expectativas são boas para a nova safra, mas especialistas aconselham cautela com o plantio antecipado. Esperar que as chuvas se firmem em outubro pode garantir um início melhor para a safra 24-25, criando condições ideais para as plantações. Confira as orientações para os produtores que buscam sucesso no plantio. Eu peço a vocês que avaliem principalmente a tecnologia, a forma de vocês utilizarem. Nesse momento, nós temos de reduzir custo. Com todas essas diversidades que nós tivemos, e o clima ainda está com essa mudança do lamina, nós precisamos ter muita atenção. Então, faça a sua lição de casa. Faça o levantamento dos seus custos, para que nós possamos, se tiver alguma dificuldade, com esse trabalho de diminuir os custos, a gente consegue, pelo menos, passar para algumas fases que possam vir aí com esse clima que realmente mudou no mundo inteiro. E nós somos um clima tropical, eu acredito que nós teremos sucesso no plantio dessa nova safra. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo.